Das 6h50 da noite. É com você, Marina. Muito obrigada, Sérgio. E a edição 2013 do Mossoró Cidade Junina movimenta a região oeste do estado com diversas atrações culturais e o resgate das tradições nordestinas. O repórter Sérgio Henrique Santos mostra por que o evento é considerado uma das três maiores festas juninas do país. Um milhão e meio de pessoas em 13 dias de festa. Quando o mês de junho chega, seja de burro táxi ou de pau de arara eletrônico, todos os caminhos levam a Mossoró, cidade junina do Rio Grande do Norte. É muito bom, a família está bonita, os amigos. O dinamio é o Mossoró Cidade Junina, é show! Mossoró pode vir, o Brasil todo pode vir. A cidade inteira se veste com as cores e sabores do São João. O pessoal procura muito a pão manha, a canzica e o escondidinho é em primeiro lugar. O vilarejo cenográfico representa a pacata Mossoró dos anos 20. Tranquilidade perturbada por uma chuva de balas. Veteranos e jovens atores recontam a resistência dos mossoroenses ao bando de Lampião. No meu caso, por ser jovem, não transmitir essa jovialidade para a personagem foi uma grande dificuldade, mas uma dificuldade que foi superada, que consegui transmitir bem lá no palco. O ataque de Lampião em Mossoró aconteceu no dia 13 de junho de 1927. Como a população da cidade conseguiu expulsar o cangaceiro, Mossoró ficou conhecida desde então como a terra da resistência. Aquilo que a peça, a dramaturgia, não contemplou, eu vou lá atrás e trago para a dramaturgia. E isso faz com que a peça se torne sempre nova, atual. O RN Acontece fica por aqui. Mais notícias locais você confere no Rio Grande do Norte Urgente, com Muril Mesquita, às 10 para as 7 da noite. Você assiste agora ao Bande Mulher com Priscila Freire. Para você, uma excelente tarde, um ótimo início de semana. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho